Nã, de Olíma, é putaria que elas gostam Mega chibizinho, e quando viu já fui Mega carai No posto 7 ela mostrando a marquinha Me interessei de em cima da novinha Moleque doido, maluqueiro nato Então se prepara que eu vou te fuder lombrado Trazado que eu sou desacato, maconheiro nato Teu cabelo não bate na bunda, vou deixar que eu mato Com o sol, no sol, com a marquinha, quero basear Ovo em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Passou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Tenta uma vez sentar de novo Vai se afusionar num bandido periculoso Eu vou Passou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Tenta uma vez sentar de novo Vai se afusionar num bandido periculoso Eu vou Jibizinho no beat O mais safado em Recife No posto 7 ela mostrando a marquinha Me interessei de em cima da novinha Moleque doido, maluqueiro nato Então se prepara que eu vou te fuder lombrado Eu sou desacato, eu sou desacato Maconheiro nato Seu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Ovo em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Passou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Tenta uma vez sentar de novo Vai se afusionar num bandido periculoso Eu vou Passou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Tenta uma vez sentar de novo Vai se afusionar num bandido periculoso Eu vou Jibizinho no beat O mais safado em Recife Tenta uma vez sentar de novo